Música Dominha preste atenção, vai mamar o pão de tudo Vai mamar, vai mamar, vai mamar Vai mamando um, vai babar o outro Preste atenção Vai mamando um, vai babar o outro 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 Preste atenção Vai mamando um, vai babar o outro 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 Esse é o Manu Vitrolima É o terror do Youtube É nóis Vai mamando um, vai babar o outro Dinemando um, vai babar o outro E vai babar o outro Amém.